O que o senhor achou das explicações do Inca? Em relação a denúncias, as explicações satisfazem. É um assentamento realizado há muito tempo, há mais de 20 anos. As irregularidades estão sendo apuradas, segundo informaram. E nós aproveitamos para fazer outras indagações que têm origem na CPI da terra que eu presidi no Congresso Nacional e que revelou uma relação promíscua do governo com o MST através de associações a ele ligadas, como a Anca, com o Crabe e Terra, com a transferência de recursos. Esses convênios celebrados pelo governo com essas associações não se exigiu para a execução desses convênios, fiscalização e controle, prestação de contas e houve desvio de finalidade. Os recursos foram aplicados indevidamente. Nós indagamos sobre a devolução desses recursos e sobre essa prática, se o governo atual continua adotando a mesma prática de não exigir fiscalização, controle, prestação de contas, cumprimento efetivo do convênio celebrado. Mas ele respondeu ou não? É, diz que o Ministério está procurando atuar nessa direção, está tentando mudar os procedimentos, mas não há, por exemplo, uma resposta. Foram devolvidos os recursos. Os recursos já se encontram disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não, essa resposta não houve. E o diretor-geral, Denis, o que o senhor acha? Não me parece disposto a mudar a prática, dos aditivos especialmente, da nomeação. Apenas desenha o perfil adequado para um superintendente do DENIT, mas não assume o compromisso de que não aceitará indicação política. Portanto, o modelo vai persistir. Mesmo que o general tenha boa vontade para mudar isso, tenho a convicção de que ele não tem tanta força para promover essa mudança. Dependeria da presidente Dilma. E até agora, ela não acenou com a mudança desse modelo. Ao contrário, está mantendo o modelo. Basta verificar como se deu a nomeação do ministro da Agricultura. O modelo é o mesmo.